Quero cumprimentar as nossas amadas crianças, com a paz do Senhor Jesus. O tema deste mês é Bíblia, a Palavra de Deus. Convido as nossas crianças a fechar os olhos para clamarmos ao Senhor. Amém? Senhor Deus, clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Pedimos, Senhor, a Tua comunhão, que o Senhor venha estar visitando o nosso coração. Aquelas crianças, Senhor Deus, que estão doentes, que o Senhor venha estar dando saúde. Livra, Senhor Deus, as crianças de se machucarem. Guarda, Senhor Deus, cada família. Assim nós clamamos em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos cantar o louvor Buscai ao Senhor. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Deixa o ímpio o Seu caminho E o homem maligno os seus pensamentos E se convida E se convida ao Senhor E se convida ao Senhor Que dele se compadecerá Gloribare o nosso Deus Porque é grande e oso É em perdoar Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Buscai ao Senhor enquanto se pode achar E invocai-o enquanto está perto Glória a Jesus Agora nós vamos cantar o louvor Orar faz bem Orar faz bem Orar faz bem Faz bem a alma Faz bem ao coração Alegra a alma Alegra o coração Orar faz bem Orar faz bem O nosso Deus responde Retira a aflição O nosso Deus responde Conforta o coração Cantamos os louvores Agora nós vamos estudar a palavra do Senhor Vamos ler o texto junto com a tia Também o reino dos céus É semelhante a um tesouro escondido no campo Que um homem achou e escondeu E pelo gozo dele Pela alegria dele Vai, vende tudo quanto tem E compra aquele campo Está escrito em Mateus capítulo 13 Versículo 44 Hoje nós vamos estudar sobre Palavra da vida Nós vimos na aula passada Que o Senhor Jesus Veio da eternidade Para salvar o homem Para nos salvar E o nome dele na eternidade É Palavra de Deus Palavra da vida Nós estamos estudando O Senhor Quando esteve aqui na terra Ele contou muitas histórias E uma delas foi a do tesouro escondido Ele contou o seguinte Para os seus discípulos Olha Tinha um homem que escondeu um tesouro no campo Quem gostaria de achar um tesouro escondido? Ah, eu gostaria Por quê? O que é um tesouro? Olha só Tesouro Vamos ver o tesouro É algo de muito valor No tesouro tem joias No tesouro tem moedas de ouro O tesouro é muito valioso Mas Jesus não estava falando deste tesouro aqui da terra Porque ouro a gente pode perder O ladrão pode roubar Jesus estava falando de um tesouro muito mais valioso E qual seria esse tesouro então muito mais valioso? Ah, esse tesouro que Jesus estava falando É da palavra de Deus A palavra da vida Sabe por quê? Porque aqui dentro tem muitas riquezas A palavra da vida fala sobre paz A palavra da vida traz consolo ao nosso coração Fala do caminho que nos leva para a eternidade Aqui dentro da palavra do Senhor tem muitas riquezas Você quer ter essa riqueza também? Então abre o seu coração Jesus quer dar essa riqueza para você E nós vamos ver nesta história Como que este tesouro foi descoberto Sabe por quê? Há muito tempo atrás A palavra do Senhor estava escondida Ninguém podia ler Porque estava escrita com um idioma Que muita gente não conhecia Então olha só Vieram os maus ensinos Vieram ensinos errados Muita coisa que não era verdade Para quê? Para que o homem se afastasse do Senhor Para que o homem não tivesse uma experiência com o Senhor Que coisa não é verdade? A Bíblia ficou escondida há uns mil anos Mas o Senhor Na palavra dele Lá na história Falou que um homem iria encontrar este tesouro escondido E glória a Jesus Um homem encontrou este tesouro escondido E sabe quem foi? Um homem chamado Martinho Lutero Ele achou a palavra do Senhor E ele abriu a palavra do Senhor E ele conseguia ler naquele idioma E o Senhor foi se revelando a ele E o Senhor foi falando ao seu coração E o Senhor foi dando experiências E ele foi se alegrando Foi sendo visitado pelo Espírito Santo E ele falou Isso não pode ficar só para mim Eu tenho que falar para todo mundo E Martinho Lutero Traduziu a palavra do Senhor E escreveu Numa língua que muitos conheciam E ele foi falando Para os seus amigos Foi falando para as outras pessoas Sabe o que? Que Jesus É o único Salvador Que Jesus, olha É o único Salvador Que a salvação Não é pelo que a gente faz, não A salvação Vem do Senhor Lutero Teve esta experiência Maravilhosa com o Senhor Lutero Deixou tudo o que ele tinha Tudo o que ele tinha Fez igual A parábola que o Senhor contou A história que o Senhor contou Que quando aquele homem Achou o tesouro Ele vendeu tudo o que tinha Para ficar com o que tinha De maior valor Que era a palavra de Deus Lutero deixou Os ensinos errados Que ele aprendeu Deixou as mentiras Deixou a preguiça Deixou tudo De ruim da sua vida Sabe por quê? Porque ele achou O melhor tesouro O tesouro escondido Que era a palavra de Deus E este é o ensino Que o Senhor tem para nós O Senhor Quer que nós também Venhamos a guardar Este tesouro No nosso coração A Bíblia Lá na prateleira Lá da nossa casa Ela é um livro comum Mas quando a gente abre Lembra Tem muitas riquezas Lá dentro Então Vamos pedir o papai E a mamãe Para ler a palavra Para a gente Você que já sabe ler Você já pode ler Tem muitas histórias Maravilhosas Tem muitos ensinos bons Lá Ensina a gente Como ser um bom filho Como ser uma boa mãe Como ser um bom pai Como ser um servo De valor Isso o Senhor Quer para nós Que venhamos a pegar Essa riqueza E venhamos a usar Todo este tesouro Que o Senhor Tem nos dado Sabe por quê? Assim Nós estamos nos preparando Para um dia Encontrarmos com o Senhor A nossa vida Não é que na terra não Nós estamos caminhando Olha Para a Eternidade E lá que o Senhor Quer Que venhamos a estar Salvos com Jesus Lá no céu Então Vamos nos preparar Aqui Como? Lendo Amando E obedecendo A palavra de Deus O Senhor Fala que a palavra De Deus É lâmpada Para os nossos pés O que a lâmpada faz? A lâmpada ilumina A lâmpada Nos tira da escuridão A palavra do Senhor Ilumina O nosso caminho A palavra do Senhor Nos conduz Para a eternidade Então se vierem Ensinos Falsos Pessoas falando Coisas ruins Querendo nos tirar Da presença do Senhor O que nós vamos falar? Não Eu quero Jesus Eu tenho Jesus No meu coração Nós achamos Você achou Este tesouro De grande valor Que é a palavra De Deus A palavra da vida Por quê? Porque ela traz vida Porque ela apresenta Jesus E Jesus É a nossa vida E nós vamos andar Para sempre Com Jesus Vamos cantar Este louvor Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei E vos preparei a um lugar Cheio de gozo e de paz Fome e de paz Fome e sede Fome e sede Jamais tereis Pois comereis O pão da vida Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei E o meu Espírito E o meu Espírito Vos conduzirá A pátria celestial Lutas e dores Nunca mais vereis Porque vereis O vosso rei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Andai na minha presença Andai na minha presença E vos guiarei Legenda Adriana Zanotto